Maria, me ajuda, por favor. Maria, se eu morrer, eu não quero que você culpe a Paula. Eu já liguei pra ambulância, fica sentada. O que é culpa da Paula? Para! É escolha dela, deixa ela fazer o que ela quer. Pietra, Pietra, respira. Maria! Maria, eu tô perdendo a minha visão! Oh, pai, se for pra me levar aqui, me leve agora! Pietra! Cheguei na hora errada, não tô saindo. Volta aqui. Você vendeu o inalador da Pietra? Deixa ela, Maria! Você vai me pedir desculpa. Porque você me deve mais desculpa, vai! Não vou! Vai sim! Não vou! Vai sim! Vai! Não vou! Para com isso, Maria! Deixa ela! Eu não quero ver vocês duas brigando de novo. Paula! Vem aqui. Minha querida... Eu não consigo mudar. Desculpa! Você acabou com a minha vida. Desculpa! Desculpa! Pega as suas coisas e sai daqui. Não, mãe. Por favor, não. Eu não sou a sua mãe. Eu não sou a sua mãe. E nem quero ser. Pega as suas coisas e sai da minha casa. Sai da minha vida! Mãe, eu não sei pra onde ir. Vai pro inferno, então. Mas eu quero você bem longe dessa casa, bem longe dessa vida. Você disse que ia cuidar de mim. Eu disse. Mas agora você cresceu e tá livre pra voar. Voa longe de mim. Mãe, me perdoa. Você não vê que ela morreu? Eu também tô morrendo, tá bom? Mas tudo bem. Se você quer que eu vá embora, eu vou. Só quero que você saiba que eu amo muito a senhora. Do fundo do meu coração, eu amo a senhora. Eu só queria ajudar. Eu também, tu amo.